Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos aqui ó Xbox One, o meu unboxing, como eu já falei, vocês já viram um monte de unboxing desse, mas esse é o meu unboxing Então, estão aqui, consegui, o Xbox One realmente foi muito fácil de achar, a primeira loja que eu entrei já tinha e tem muito aqui Eu vou pesquisar um pouco pra saber se isso é uma coisa de demanda, que eles estão... demanda não, de ter produto suficiente Talvez a Microsoft tenha mais de Estados Unidos, não sei, mas que tem em qualquer lugar aqui, você acha Xbox One, realmente você acha Eu comprei os 3 jogos exclusivos, Forza, o Rise e o Dead Rising, vamos fazer vídeo de tudo isso no canal pra ver Eu estou estudando ver se eu compro mais jogos, eu já comprei tipo 7, 8 jogos, sei lá Vamos então abrir esse negócio aqui, é muito pesada essa caixa, não é pouco pesada não, eu quase morri na rua carregando esse negócio Mas vamos lá, tem que puxar aqui, isso, o meu verdinho não é o Day One Edition né, óbvio que não, porque o Day One já foi faz tempo Até a caixa monstruosa, ai meu Deus, logo de cara vem o Kinect Tá, tira ele daqui Olha o Kinect aqui, nossa, pesado também, o que é isso? Caraca, até os cabos são pesados do treco, vamos lá Tá aqui o Kinect Kinect, sei lá Vocês sabem que eu não sou muito fã desse treco, mas tudo bem Mas tá bonitinho, tá maneiro até, né, interessante Né, o cabo aqui Tá, é, nada aqui Muito papelão, normal, o que que tem aqui? Rá, acharam que eu ia me enganar Temos os papeizinhos, né, tem algumas coisas, falando dos equipamentos e tal Eu já comprei o meu, é, o meu, eu recomendo alta, eu recomendo muito que vocês comprem o kit de carregamento Eu comprei um controle extra e ele veio com a bateria É muito bom isso, muito melhor do que pilha, pelo amor de Deus Não, pilha é demais, né, se você quer saber Então, ele vem com a bateria, vem com o carregador, fica direitinho, não precisa mais disso, manualzinho Aqui é o headset Que isso aqui, até tudo bem, que é fuleiro também Mas é bem, bem melhor do que o do Playstation 4 É, um headsetzinho na moral Tá vendo? Assim, é, é, óbvio que eu não vou usar, eu tenho os meus Mas pra quem não tem, é bem legalzinho isso aqui Aí aqui na ponta tem um troço maneirão que você conecta no, direto no controle, né, do, do Xbox One Tá vendo aqui? Né? Bem legal, ó, o headset, beleza Tem o Power Brick aqui Que é, ó de, de, coisa de força, né, tem que ter energia pro, pro Xbox One Mais cabos Bom, tem o cabo HDMI E aqui, ele O controle do Xbox One que eu gostei demais também Eu gostei muito dos dois controles por, a, por, é, coisas diferentes Depois eu vou explicar pra vocês Tá muito bonito esse controle aqui Os botões ficaram irados Os analógicos estão muito foda Eu, eu, eu gostei muito desse controle aqui Muito mesmo E aqui deu espaço pra botar pilha Tá de brincadeira comigo, né? Pilha Mas tudo bem Comprem o bagulhinho de, de bateria Vem, ah, vem com pilha pelo menos Se você não tiver pilha, eles te dão uma pilha, né Tanto são, ah, dispensam em você Duracell ainda aí Parceria aqui com a, Procter Ai, caramba, pilha Pilha, normal Pilha todo mundo conhece Agora vamos lá Cadê a caixa? Cadê ele? Aqui Tem um negocinho aqui Um isopor Vamos ver se eu consigo tirar isso daqui com facilidade Beleza Tá aqui A caixa O Xbox One Deixa eu tirar esse Esse aqui do visivo aqui Tá aqui ele, ó Vamos abrir Vamos tirar daqui Nossa Tirar essa caixa daqui, peraí Tá aqui o Xbox One Tem uma mensagem aqui O que tá dizendo aqui? Não mova o console com o disco dentro Ah, só isso Não mova o console com o disco dentro HDMI Você pode ver a frente dele aqui O botãozinho de Que é sensível Não dá pra apertar Tipo igual o 360 O 360 dá pra apertar Mas Aqui é só você passar Que você liga ele O que não é uma coisa Tão positiva assim Espaço enorme pra ventilação Dessa vez eles não iam se arriscar A deixar o Xbox One É... Sobreaquecer Que nem aconteceu com o 360 Mais coisas de ventilação Entrada de cabos aqui Atrás Todas as entradas Entrada da televisão Tem aqui Ótico Força Kinect Não, Kinect aqui Cabo de rede E... Sei lá o que é isso aqui Tem uns simbolozinhos Tem uns negocinho aqui no Xbox One Mais uma coisa de um lado Não tem mais nada de lado nenhum Tá aqui na frente o Xbox One É... Eu comprei só aqueles três jogos Mas vocês sabem que ainda tem o Killer Instinct Mas esse é só digital Eu tô muito animado Tanto no Xbox One Quanto no Playstation 4 Tô doido pra voltar pra gente gravar E fazer jogo disso aqui E agora galera Nova geração começou É nóis Vambora Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários São seis vídeos todo dia Clica aí no gostei Adicione vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um vídeo Valeu Tchau